Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hype Gang na área e no vídeo de hoje o acelero muito insano para vocês. Cicatriz, o nosso chevetão 1.6 OHC carburado versus furgão diesel da Peugeot. Isso aqui é um furgão 2.3, tá? Com uma 504, mandar um manjo. Sei nem o que pesa a escada, dois são os 1.200 quilos versus o nosso chevet. Dois tração traseira, um gasolina e outro diesel. Um é do Hudson. Os caras acabaram de tirar o acelero do Fusca e do furgão, vai ter no canal também. E é isso, rapaziada. Bora para o acelero. Meu carro não é álcool, tá? Ele está na gasosa, só é o chevet álcool, mas ele está usando um carburador 2E, só que não está acertado, o carro está bem. Cara, achei que está meio mancão. E vamos ver no que dá. Chevetão, primeiro acelero dele. Deixa o like para nós, se inscreva aí no nosso canal, rumo a 50k. A gente está gravando muita coisa agora com o chevet. Um chevet que eu paguei 2 mil reais, documentadinho, busquei em Maringá. Então tem muito vídeo rodando, fazendo drift, só os vídeos que vocês curtem. Ô, Hudson, esse é o Hudson que vai participar. E aí? Só de boa, mano? Bom. Beleza, deixa eu te falar, quantos quilos tem o furgão? 1.300 sem aquela capota. É, eu falei 1.200. Então deve ser uns 1.250 com a capota. Tem uns 120 quilos com a capota. Ah, então 1.300, seja por isso. 1.300 quilos versus nosso chevet, eu não sei nem o que pesa. Deve ser uns 850 quilos, né? 900 quilos. Eu acho que eu vou tomar do chevet. Vamos ver. O Fusca e o furgão foi massa. Agora eu preciso saber, tirando aqui, o que vai dar também. Deixa o like, se inscrever aí, rapaziada, e bora para o acelero. Tem que esquecer aqui, porque a sol está pouco quente. Vamos, meu Deus. Vamos. Vai enrolar um furgão aqui, mas você é um cara aí, tá? E aí, eu vou fazer uma penhaça aqui lá. Tem que tomar o chão, porque você conseguiu, e bora, tá? E aí, o furgão aqui, tá? E aí, o furgão aqui, tá? E aí, o furgão aqui, tá? Vai começar agora, tá? Ai, ai, ai. Aí não vai, agora não vai. Agora, mano? É, deixa, ô Victor, vai lá com o meu já filmando, filma lá da frente lá, ó. Vê se já tá filmando aí, não muda nada, deixa assim, você dá a largada aqui. Ô, vamos mais pro seco aqui, ó. Porque senão vai patinar. Ó o cinto. Mané, ó o cinto. Ó o naipe. Pera aí, ó o Victor tá aliando. Bora rapaziada, primeira puxada. Vamos ver no que que vai dar. Carreta guri. Primeira deu um a zero pro chevetão, hein? Cê é louco, tio. Vamo já, né, rolando. Deixa eu ver como que ele quer fazer. Mano, cê quer fazer de primeira ou segunda? Segunda? Então vamos fazer uma de segunda e depois uma terceira. Vai. Pera aí. Pera aí. Cê que buzina aí. Vem, vem, vem. Vem mais. Mais. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. Ai, mano. Cê é louco, tio. Não tem jeito não, fi. Bora numa de terceira agora. 3, vai. Vem, 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 vem. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. É. Não tem jeito não. Tá massa, fiado. O furgão é muito pesado, velho. O chevetinho andou mais. Olha, ele vai tentar fazer uma graça, quer ver? Não tem jeito não. Olha. 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 O cheiro de gasolina. Meu tanque deve tá voando gasolina pra tudo qualquer lado. Sempre tá maluco. Agora, sabe o que que vai ser legal? O Fusca e a Peugeot foi quase a mesma coisa do Chevette e a Peugeot. Então, o Fusca e o Chevette, irmão, vai dar o que falar. Vai dar o que falar mesmo. O que? O que? Tem uma carona aí. Entra aí, pô. Tem que entrar por dentro. Não, moço. Você tem que entrar dentro aí mesmo. Não tem? É o jeitão da madeira. Olha o jeito que entra no... Vai dar bom o Chevette, o Fusca, né? Vai ficar massa, velho. Eu acho que esse vai virar santo pra caralho. Vai. Deixa o chevetão também na sombra. Segura aí. Olha, tá esfriando ali, né? Tá? Tá? Fusca é uma maravilhada. Mano, que saco. Você sai aqui por dentro, peraí. Cara, foi massa, hein? Foi, foi assim. Na última aqui deu uma embolada que eu falei, vixi agora. Ficou engraçado, né? Ficou bem parecido aqui a do Fusca, né? Olha o Fuscão que a gente vai pegar agora. Agora eu quero ver. Ô, Mouto. O Fusca e o Chevette vai ficar muito legal, velho. Vai. Eu acho que esse tal não tá bom. Será? Fudeu então, hein? Olha os borrachão aqui. Coitado do meu pneu, velho. Passou nós duas na Peugeot, velho. Nem percebi. Hã? Olha lá. Fritou as duas na Peugeot. Fritou não. Pior. A borrachão aqui foi louco, né? Foi louco. Mas é isso aí, rapaziada. Bom, tamo junto. Foi da hora. Ai, caralho. Olha o Soarelo. Que dó do meu pneu, velho. Ô, e ali? Ali eu fiz assim na hora que eu joguei pra cá. Eu não vi você. Eu joguei pra mim virar assim, né? Aí, de repente, o doido do meu lado, velho. Olha aí. Olha que dó da borracha. Nossa Senhora. Tá louco. Deixa o like aí, rapaziada. Se inscreva no canal. Todo dia tem vídeo. Rumo a 50k. Siga lá também. Se inscreva no canal do Hudson. Se inscreva no canal do Victor. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui.